Terminado o carnaval e nessa quarta-feira de cinzas, qual é o grande assunto da internet? O que todo mundo resolveu discutir? A mancha verde foi campeão? O demônio bateu em Jesus no desfile da gaviões? As 482 moças que o Neymar pegou no carnaval ou quem ele deixou de pegar? Nananina não. O assunto discutido foi o Bolsonaro retweetando ou tweetando um vídeo de um sujeito enfiando o dedo no olho do porco em cima de um ponto de ônibus e depois tomando um golden shower no meio do bloquinho de carnaval. Se você nem sabe o que é isso, mas quer entender, vamos lá, já sabe. Dá o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e para ajudar o MBL, acesse www.mbl.org.br barra contribua. Bom, antes de mais nada, vamos entender o que aconteceu. O que o Bolsonaro resolveu tweetar para acontecer todo esse carnaval aí? Já tinha gente falando de impeachment de Bolsonaro, já tinha gente falando que o Bolsonaro tem razão. O que aconteceu? Já vou adiantando que eu vou ter que borrar o vídeo porque o vídeo é completamente obsceno. Então, para o YouTube não excluir nosso canal do ar, vamos borrar e vamos assistir junto essa belíssima, ou nem tanto, obra de arte. E aí vocês já começam a ver o sujeito mostrando o popô, é um cara, tá, com a bunda de fora e ele coloca o dedinho na boca. E aí o que ele faz? Ele resolve enfiar o dedo no olho do porco. É isso que vocês estão vendo. No meio da praça pública, ele está lá colocando o dedo no orifício corrugado e começa a beber água, uma pessoa esquisita ali, com o cabelo maluco. Então, é o que vocês estão vendo agora. O cara sacou o pirulito. E aí o que ele vai fazer? O sujeito se agacha e resolve tomar um banho de xixi em praça pública em cima de um ponto de ônibus no que parece ser uma avenida movimentada aqui de São Paulo. É uma coisa bizarra, é pitoresco. Sinceramente, eu estou com vergonha alheia por estar falando com vocês e vendo esse vídeo. Mas é justamente isso. É bizarro, é pitoresco, é assombroso. Mas é o que Jair Bolsonaro tweetou na rede social e que causou frenesi na esquerda, na direita e discussão. Logo depois disso, o Bolsonaro o que ele fez? Ele se desculpou? Ele explicou o conteúdo? Não. Ele foi lá e perguntou o que é Golden Shower. Golden Shower, pra quem não sabe, é um termo estranho que se remete a pessoas que tem fetiche por ser urinadas por outra pessoa. É um pouco nojento, mas não cabe a mim aqui ficar discutindo fetiche alheio, se o cara quer ser xixizado por aí, se o problema é dele, que tome o Golden Shower na casa dele e não em cima de um ponto de ônibus. Isso é crime, isso é atentado a pudor, isso é atomiceno. Essas duas pessoas deveriam ser presas. Ninguém quer ver o pirulito do sujeito no carnaval, muito menos no Twitter do presidente da república. Inclusive quando o sujeito tá enfiando o dedinho no olho do porco, como vocês viram ali no vídeo. Mas, enfim, depois de tudo isso, contextualizado vocês, o que aconteceu? Bom, duas coisas. A primeira delas é que, obviamente, Bolsonaro partiu por uma coisa que me parece muito a estratégia que Donald Trump utilizou nos Estados Unidos, que é a tal estratégia do diversionismo. Mas, Rubinho, que raios é diversionismo? Bom, estratégia do diversionismo é quando a pessoa tem um tema que ela não tem muita tranquilidade pra falar, que gera algo de ruim nela, ela fica desconfortável, é espinhoso pra ela tratar desse assunto. Então, ela gera ali uma cortina de fumaça, famosa cortina de fumaça, com outro tema. Talvez tão ruim quanto, tão escabroso quanto, mas que faz o interlocutor a outra pessoa, que faz a outra parte ficar tão indignada que esquece o primeiro tema. E aí a gente pensa, mas qual é o primeiro tema que tá perturbando o Jair Bolsonaro? É justamente a reforma da Previdência. Jair Bolsonaro é uma pessoa que ele tem que passar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência é preponderante pro país soltar o freio de mão, pro país voltar a andar. Jair Bolsonaro tem que tratar disso, tem que twittar sobre isso, tem que articular a reforma. E aí eu peguei e pensei, bom, mas de todos os tweets do Jair Bolsonaro, quanto será que ele falou da reforma da Previdência? E eu fui lá pesquisar, como vocês podem ver aqui, dos últimos 100 tweets, isso desconsiderando os retweets, os reposts que ele faz no Twitter. O primeiro que ele fala da reforma da Previdência foi no dia 14 de fevereiro, como vocês podem ver aqui no vídeo, e depois ele fala mais duas vezes no dia 20 de fevereiro, onde ele faz um tweet e na sequência ele posta um vídeo dele falando sobre a nova proposta da reforma da Previdência. Isso de 100 tweets, ou seja, 3% do que o Jair Bolsonaro escreveu no seu Twitter é sobre a reforma da Previdência. Vocês veem aí, fica muito claro, que Jair Bolsonaro não priorizou o necessário, ele preferiu ir ali e simplesmente colocar um sujeito de quatro no meio da avenida, no meio do bloquinho de carnaval, botando o dedo no Fiantã e fazendo graça em praça pública. Um criminoso, mas que não merecia atenção do Presidente da República. A gente sabe que muita gente aí critica, ah, pode se fantasiar de índio, pode se fantasiar de nega maluca, e eu concordo, pode se fantasiar de tudo. Mas por que o Bolsonaro foi fiscalizar isso? Sinceramente, não era competência do Jair. E aí, o que o Jair conseguiu com tudo isso? Bom, ele conseguiu o pior dos mundos, que foi justamente a imprensa toda criticando ele por ter postado um conteúdo pornográfico numa rede social que a minha vovozinha pode ver, que crianças podem ver, e ninguém quer que a vovozinha ou que a filha fica vendo um cara tomando uma chuva de xixi em praça pública. Eu, pelo menos, não quero, então eu acho inadequado. Agora, continuando, o que a esquerda fez com isso? Ela foi lá e criticou o Jair Bolsonaro e falou, ah, que feio! Bolsonaro postou putaria? Não. A esquerda foi logo falar de impeachment. Foram falar novamente impeachment de Jair Bolsonaro. Disseram que ele praticou ato contrário ao decor e à boa fama do Presidente da República e por isso ele é passível de impeachment. Bom, se publicar um ato desse, um ato obsceno pornográfico é passível de impeachment, a Dilma tinha que ter sido impeachmada bem antes pelas obscenidades que ela falava no discurso dela, não é verdade? Mas o cerne não é esse. O cerne é que não cabe impeachment de Jair Bolsonaro por isso. Mas a esquerda começa a implementar, a implantar na cabeça das pessoas o discurso de impeachment. Recentemente eu já gravei um vídeo falando sobre isso e agora nós vemos isso de forma recorrente ganhando couro. Miguel Reale Jr., jurista que apoiou, que subscreveu, que pediu o impeachment de Dilma Rousseff com a Janaína Pascoal, está lá falando que é o caso de impeachment do Jair Bolsonaro. Discordo diametralmente de Miguel Reale Jr. Mas o discurso começa a ganhar corpo, começa a ganhar retórica, ficou nos trends do Twitter. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro simplesmente foi amador na rede social. E para o Jair, sinceramente, fica aqui o conselho, Jair. Você precisa assumir as rédeas da presidência da república e da sua conta no Twitter. A pessoa que está fazendo esses repostos, que está postando isso, que está perguntando o que é Golden Shower, não é uma pessoa que está preocupada com a sua presidência na república. Não é uma pessoa que tem os atributos necessários para ser o porta-voz de uma comunicação como a sua. Portanto, a minha sugestão para você, Jair, troque a sua comunicação do Twitter, assume as rédeas da conta e para de se preocupar com bobagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.